The new with the old, with the old, with the new True School, True School A nova escola junto com a vela escola Verdadeira escola, verdadeira escola Toda quarta às 10 da noite tem Black Online Live Sessions na True School Apresentação, produção e mixagens DJ Double C As boas da Black Music ao vivo Assista e ouça acessando trueschool.com.br Black Online, the best of Black Music Respect the DJs Come on!